Música Música Estamos hoje aqui para falar de como criar uma startup em uma empresa centenária. Nada melhor do que fazer isso na comemoração de 100 anos do grupo Votarantim. Então meu nome é Antônio Serrano, trabalho no grupo há 4 anos e vamos contar o que a gente tem desenvolvido aqui que é uma empresa, uma startup chamada Juntos Somos Mais dentro da Votarantim Cimentos. Então nosso objetivo hoje vai ser duas coisas. Primeiro a gente vai contar por que as empresas tradicionais precisam pensar em como criar startups. E segundo, a gente vai descrever qual foi o método que a gente usou que é um método que pode ser aplicado por empresas conhecidas como tradicionais para que elas também façam as suas startups. Tá bom? Então vamos começar. Por que as empresas devem pensar, devem criar a sua startup? Primeiro passo. Antigamente você tinha um modelo de competição muito tradicional. O que é um ambiente de competição tradicional? Você tem empresas que necessitavam de grandes investimentos para poderem montar as suas fábricas, os seus capitais produtivos. Isso fazia com que as grandes empresas que tinham esses grandes investimentos teriam o maior market share, a maior participação de mercado. No ambiente tradicional também você tinha grandes empresas de pesquisa e desenvolvimento. Então você tinha grandes centros de estudos e esses grandes centros de estudos conseguiam produzir, desenvolver tudo o que tinha de novidade que as grandes empresas produziam. E por último, você tinha uma necessidade de capital muito grande por conta desses centros de pesquisa, desses centros produtivos e você precisava bastante de muito investimento para que isso acontecesse. Esses grandes investimentos estavam na mão de grandes empresas e consequentemente você tinha um modelo que é um modelo que ganhava quem tinha escala. Ou seja, as maiores empresas ganhavam mercado, as maiores empresas tinham mais dinheiro para investir e as maiores empresas conseguiam manter a sua participação, a sua dominância de mercado. Isso funcionou por muito tempo para muitas empresas. Mas hoje a gente está em um ambiente que ele é muito diferente desse ambiente. Hoje você tem, você precisa de muito pouco investimento para que você consiga criar a sua linha produtiva. Você tem hoje empresas que são especializadas em alugar equipamentos por hora, em fazer pesquisas pontuais. Você não precisa mais de grandes centros de tecnologia, você não precisa mais de grandes investimentos em produção para você ser competitivo também na hora de produzir, na hora de criar o seu produto. Isso fez com que barateasse muito a sua forma de conseguir produzir e de conseguir alcançar um determinado mercado. Não apenas isso, aliás, uma consequência disso é que você tem muitas empresas criando modelos o tempo todo. Então tem um termo que é comum no ambiente de negócios atualmente, que são modelos disruptivos. São modelos que quebram completamente a lógica que você tinha antes de atuação em um determinado negócio. Como que esses modelos hoje ficaram possíveis? Porque hoje como você consegue facilmente criar produtos, desenvolver novas tecnologias, utilizando ativos de terceiros, pessoas de terceiros, você consegue no final ter um volume de modelos que muitos deles dão errado, mas alguns deles dão certo e certo o suficiente para atrapalhar todo um negócio que você construiu e que você opera há 30, 40, 50, 100 anos. Então o ambiente mudou bastante, ficou cada vez, está cada vez mais competitivo. E aí você tem hoje também muitas opções de investimento. Então enquanto antes você tinha as grandes empresas que tinham seus grandes investimentos, hoje você tem um ambiente de negócio que você consegue fazer investimentos muito, você consegue acesso ao capital de forma muito fácil. Você tem fundos de venture capital, que são fundos que têm capital de risco alocado para investir em empresas de médio ou alto riscos. Você tem crowdfunding, crowdsourcing. Então você tem, às vezes, entra em um determinado website e consegue, com a sua ideia, conquistar milhares de adeptos em todo lugar do mundo, no curto espaço de tempo e viabilizar um produto que, de outra forma, só seria possível se você estivesse em uma grande corporação. Então a dinâmica mudou. Hoje, ganha quem tem mais agilidade. Antigamente ganhava quem tinha mais escala, quem era maior conseguia manter seu tamanho. Hoje ganha quem é mais ágil, quem tem mais velocidade de experimentação, quem consegue fazer mais coisas em menos tempo, quem consegue errar mais rápido e, a partir desse erro, mais rápido fazer o seu produto de sucesso. O Mark Zuckerberg, do Facebook, ele fala que o maior risco que você tem hoje é não arriscar. É você ficar achando que o seu modelo de negócios, que prevaleceu no passado, vai seguir prevalecendo mais para frente. Então as empresas que estão acostumadas a competir nesse ambiente tradicional, elas vão ter que se adaptar a um ambiente de muito mais agilidade para poder fazer seus resultados acontecerem daqui para frente. Quando você olha assim, será que muita gente vai se adaptar? A resposta é que não sabemos, mas quando a gente olha esse passado bem recente, talvez não. Tem um coach do US News que fala assim, pega as 25 maiores empresas, as 25 empresas mais inovadoras hoje e tenta ver se algumas dessas empresas estavam nessa lista 15 anos, 20 anos atrás, 25 anos. E você vê que poucas delas. Hoje, muita gente vai falar de Facebook, vai falar de Google, 20 anos atrás, falava-se de outras empresas, falava-se de 3M e de outras empresas que estão, algumas deixaram de existir, outras continuam aqui, mas estão com cada vez mais esse desafio aí de manter-se no páreo. Se você olha, por exemplo, a lista das 500 maiores empresas americanas, na média, em 1965, elas ficavam 33 anos dentro desse bloco. De 1990 para cá, 20 anos. E a projeção é que em 2026 elas fiquem só 14 anos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o mercado está muito mais dinâmico, quer dizer que você chegar no topo e permanecer no topo está cada vez mais difícil. E o principal motivo, por causa desse ambiente que a gente estava conversando até há pouco aqui, o que aconteceu. E mais recentemente, eu estive no Vale do Silício, em Palo Alto, e eu escutei de um... eu estava no ambiente com cerca de 20 CEOs de empresas ditas tradicionais e o Venture Capitalist, um gestor desses fundos de capital de risco, ele falou para todos os 20 CEOs, ele falou assim, olha, nenhum de vocês vai dar certo, todos vocês vão falhar. E eu me lembro assim, todos os CEOs, um olhando para o outro assim, falando, o que que esse moleque aí de 25 ou 30 anos está falando para mim que eu não vou ter mais meu emprego daqui a alguns anos? E era isso mesmo que ele estava falando. Que nenhum daqueles CEOs ia conseguir prosperar daqui para frente. E por que que ele fala isso, né? Será mesmo que todos vão falhar? Eu acho que não, mas eu acho que alguns vão... Os que vão conseguir prosperar serão aqueles que vão conseguir se adaptar. E essa adaptação, ela exige uma mudança de mentalidade, de atuação muito grande. E a começar pelo modelo de negócios. Hoje, quando você pega qualquer empresa dita tradicional, ela tem um trabalho aí que demora uns 3, 4 meses no ano, de planejar os seus 5 anos seguintes. São os famosos business plans de 5 anos. Você, hoje em dia, prevê com a velocidade de mudança que tem, o que vai acontecer daqui a 5 anos, você só tem uma certeza de que você vai errar. Então, como que você faz isso? Hoje em dia, as empresas que crescem exponencialmente, elas têm uma outra lógica de funcionamento. Elas têm uma visão muito clara, têm um propósito, elas sabem aonde elas querem ir. Mas elas não gastam muito tempo pensando no como elas vão chegar lá daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Elas gastam tempo pensando como que vai atingir um determinados objetivos no ano 1, nos 6 primeiros meses, para que ela alcance aquela visão. O ano 2, o ano 3, o ano 4, não está na prioridade dela. Por que isso? Porque ela quer manter uma velocidade de mudança de rumo muito alta. Então, ela tem um modelo de negócio que chama, que o termo jargão é pivotar. Então, eu comecei com uma alternativa, não dei certo, pivotei, mudei de rumo para uma outra alternativa. Se você tem um legamento de 5 anos, você está muito mais engessado, até mentalmente, para poder fazer esse tipo de mudança. Então, as empresas que vão ter sucesso no futuro, são as empresas que vão conseguir fazer essas mudanças de rumo muito mais ágeis do que as empresas que estão pensando 5, 10 anos estão fazendo. Não é não ter uma visão, é sim ter uma visão, mas ser rápido a adaptar o rumo que você vai caminhar para alcançar essa visão. Uma outra parte muito importante é o processo de decisão. As empresas tradicionais, elas têm um processo de decisão que tende a ser muito lento. Elas têm organizações matriciais, então você tem sempre uma gama de pessoas que você tem que envolver para que algo aconteça. Elas formam comitês. O comitê nada mais é do que um grupo de pessoas que o indivíduo não teve autonomia para decidir e teve que levar para um grupo maior. Isso faz com que a decisão seja muito mais lenta. Porque se você tem uma pessoa que tem autonomia, ela decide e vai. Ela não precisa esperar, gastar horas fazendo um PowerPoint para levar para uma discussão, para 5, 6 pessoas que compõem o comitê elas tomarem uma decisão. Então, você ter autonomia, ter um modelo de gestão que consegue dar essa velocidade é fundamental para que a empresa consiga prosperar e ter sucesso no futuro. Um terceiro ponto muito importante é a cultura. A cultura, você tem dois cenários. Você tem a cultura do acerto e a cultura do erro. A cultura do acerto é a cultura que impera nas grandes empresas. Por que isso? Porque todo mundo quer acertar. Então, se você perguntar para alguém você quer fomentar a cultura do acerto ou a cultura do erro? Provavelmente, você vai dizer eu quero fomentar a cultura do acerto, porque eu quero acertar. Só que o que acontece na prática? As empresas costumam punir quem erra. Então, você tomou essa decisão errada. Agora, eu vou levar tudo o que você quiser decidir nesse tema, eu vou levar para um comitê. Como é que a pessoa reage? Então, eu vou ter que acertar muito mais. Só que acertar muito mais implica necessariamente em arriscar muito menos. Então, se você vai arriscar menos, vai acertar mais e vai viver nos comitês e vai passar a sua vida feliz dentro da grande empresa, enquanto o mercado está errando, mudando o rumo e fazendo as coisas acontecerem muito mais rápido. A cultura do erro é quando você premia quem fez errado, mas em nome de algo maior. Então, por exemplo, mais recentemente na nossa empresa, a gente teve uma colega que, na melhor das intenções, tentou abordar um problema de uma forma errada que criou alguns transtornos. A gente conversou com ela e falou, olha, parabéns. Ela, nossa, você está me dando parabéns? Eu achei que você ia me demitir. Eu falei, não, você está... Parabéns porque você agiu rápido e agiu para resolver um problema que, de fato, existia e que era grave. Não foi a melhor forma de resolver. Na próxima vez, você vai pensar, vai fazer algo diferente. Mas você tem que fazer. Se eu falo para você não fazer, é a pior coisa que tem. Porque da outra vez, você acertaria, você tentaria algo diferente e alcançaria o resultado. Então, criar a cultura do erro é algo fantástico, mas é algo que muda muito o modelo mental de como muita gente pensa hoje. A Procter & Gamble tem uma premiação que ela dá o maior erro do que houve. Ela premia o maior erro que gerou o maior insight dentro da fábrica dela. Para quê? Para justamente criar essa cultura. E aí, por último, vem a parte de riscos. Você tem a empresa tradicional, você junta um comitê para tomar uma decisão, eles basicamente decidem por que não aprovar o seu projeto. Enquanto que em uma startup, uma empresa de modelo mais veloz, ele pensa como mitigar os riscos de um determinado projeto. Como fazer com que o projeto dê certo, considerando que há alguns riscos. Então, toda essa mudança é importante para que as empresas tradicionais continuem prosperando nos anos que estão por vir. E então, você fala, poxa, decidi ser uma empresa de inovação. Como que eu faço isso? Você pode fazer isso em qualquer área que você trabalha. Seja área de marketing, de vendas, comercial, tecnologia, operações, financeira. Você tem que entender qual é o projeto, os projetos que você toca hoje, definir que inovação você vai fazer dentro desse projeto, implementar. e você vai ter alguns projetos inovadores que vão sair da sua área. Um, dois, três, quatro, cinco, dependendo do tamanho da sua área. Então, essa é a parte que começa a gestação. Como que você gera boas ideias dentro da organização? Parece muito complicado, mas na verdade, você tem sempre muitas fontes de informação que vão te ajudar. Você tem que observar os clientes, conversar com eles, o que eles estão pedindo. É um bom início aí de o que tem de novidade. Ler, estudar, fazer mentorias com startups. É uma forma também de abrir um pouco a mente para novos modelos. Conversar com empresas de outros setores. Tem muita gente fazendo coisa diferente em outros setores. E abrir agenda para seus fornecedores, para startups que estão o tempo todo querendo conhecer, conversar com as empresas grandes. Isso vai gerar muitas ideias que você pode aplicar na área que você está hoje. Na hora de implementar, vai ter sempre muita dificuldade. Mas há algumas dicas que podem fazer toda a diferença para você. Primeiro é não escute os nãos. Mesmo o programa que a gente está criando, teve muita gente que falou Ah, não vai dar certo, isso não funciona, não é para a gente. Então, não escute os nãos. Monte um time de entusiastas. Envolva poucas áreas e pessoas. Quando você envolve muita área, você não consegue nem dar agilidade porque você não consegue nem casar as agendas. Enquanto é o caminho do dinheiro, tem sempre um comitê de capex, tem sempre um comitê de inovação. Tem sempre algo na empresa que te ajuda a encontrar o caminho do funding do seu projeto. E aja rápido antes que a burocracia descubra, porque uma vez que descobrem você, vão colocar tanto controle que a ideia vai morrer antes de ela avançar. Então, são passos simples, sei que é complicado, mas é um caminho para você encontrar o outro lado do labirinto e ter sucesso no seu projeto. Uma vez que você tem diversos projetos inovadores, você vai ter vários que vão falhar, é normal. Pensem como investidor. Você investiu em 100 empresas, dessas 100, talvez 10 deem resultado que vão ter uma rentabilidade muito maior do que o que você investiu nas outras 90. Então, entenda que vai haver projetos que vão falhar. Tudo bem, vai ter projetos que vão ser um sucesso, mas que são de uso interno. E vai ter projetos que vão gerar um potencial de uma startup. É esse projeto que você tem que preparar para o nascimento dessa empresa. E aí você vai ter um caminho que vai da gestação até o nascimento. Defina o seu propósito. Por que você quer isso? Quem você vai impactar? Como você vai impactar essas pessoas? Esse é o principal fator aí para você entender o que você deve criar para mobilizar pessoas para trabalharem junto com você. Transforme a cultura. Será que você deve ficar em uma startup? Será que deve ficar no mesmo ambiente da empresa mãe ou deve experimentar um ambiente diferente? E lute contra as amarras. Faça a sua empresa ter uma cara diferente do que ela tinha antes para você poder gerar ideias diferentes, ideias novas. E por último, onde a gente está nessa criação da startup? Então, de 2014 a 2016, a gente avançou muito em criar um dos projetos inovadores, que é o Juntos Somos Mais, que é um programa de relacionamento para varejo de material de construção. A gente consolidou o programa nesses anos. Agora, de 2017 e 2018, a gente avançou na montagem de One Joy Venture com a Tigre Aguirdau, que está sob o processo de avaliação do nosso órgão de defesa econômica, o CAD. Definimos um propósito para essa empresa. Caminhamos para a aprovação dela no CAD. Estamos aguardando esse momento. E por último, o que está por vir é o scale-up dessa empresa. É crescê-la exponencialmente. Então, isso aqui é um dos exemplos que o Grupo Valtorantim tem fomentado para fazer com que a gente saia de um ambiente tradicional, que funcionou muito bem nos últimos anos e que a gente acredita vai ser bem diferente no futuro. E certamente estaremos preparados para que tenhamos mais 100 anos pela frente. Obrigado e um abraço. Obrigado e um abraço.